Olá, sejam todos bem-vindos à coluna social mais completa da cidade. Gira comigo na TV. E hoje você gira comigo aqui, na 5ª Costela da APAI. Bora girar? ...dos meus pensamentos E eu não nego que eu quero envolvimento, vai Você domina todos os meus pensamentos E eu não nego que eu quero envolvimento, vai E agora eu quero os detalhes aqui com o Carcad da 5ª Costelada da APAI, que mais um ano é sucesso, tudo lotado, o pessoal está com a cara feliz aqui, essa costela deve estar maravilhosa, hein, Carcad? Olha, eu já experimentei, quem não veio perdeu. Agora eu tenho que dar uma empalmatória, não veio porque não tinha mais o ingresso. Graças a Deus, na 5ª-feira à noite esgotou todos os ingressos. Foi uma loucura, todo mundo procurando, mas infelizmente a gente procura produzir a nossa costela bem feitinha, o nosso feijão gordo, o arroz, para servir mil pessoas bem-servidas. Aí se você vende convite para mais, alguém vai ser prejudicado. Então eu prefiro ficar de mal com as pessoas porque acabou o ingresso, mas ficar de bem com as mil pessoas que vêm e que foram bem-servidos. Enfim, foi um sucesso total, graças a Deus. Deus nos ajudou, fiz uma oração para ele ontem, pedi um dia bonito, ele nos cedeu. Na verdade não foi para mim, foi para as criancinhas que eles atendem com muito carinho, nossos 400 atendidos. Então fomos brindados com esse dia maravilhoso, com vocês nos visitando, com esse público todo que vocês podem reparar, estão vindo aqui, estão todos com cara de felizes. Enfim, dá uma volta, entrevista as pessoas e vamos ver o que eles vão falar, mas eu tenho certeza que foi um sucesso. Com certeza. E agora, qual que é a próxima festiva que a PAI prepara? Então, normalmente vem uma sequência festa junina, tem algumas surpresas em andamento, provavelmente a gente vai fazer um festival de prêmio lá para julho ou agosto, para a gente poder complementar a nossa renda. E a Feira da Bondade, que vai ser em outubro, né? 4 de outubro, provavelmente a data, não estou lembrando, mas já está marcado no comecinho de outubro, se me falha a memória, é 4 de outubro, para a gente, para a galera toda aí, vir aqui se divertir, comer, bater papo, enfim, para tipar um pouquinho, ver a PAI como é que é. Estamos aqui à disposição de vocês, para qualquer dúvida, sempre às ordens. É isso aí, então se preparem, gente, já coloca aí no calendário, que a festa junina também é maravilhosa, não fique de fora. E você que não conseguiu esse ano a costela, o ano que vem você se antecipa, né, Carcante? Não, as pessoas... Eu encontrei uma senhora aqui na frente da PAI, foi na quarta-feira, se me falhar a memória, e eu falei, pois não, senhora? Eu falei, não, eu vim aqui para ver onde é, aqui que vai ser a costela? Eu falei, é, vai ser aqui. Falei, ah, então eu vou vir comprar no dia. Eu falei, a melhor senhora comprar antecipadamente, porque no dia não vai ter. Normalmente, na sexta-feira, acaba o ingresso, ou no sábado, mais tardar. Mas dessa vez, surpreendentemente, acabou na quinta-feira à noite. Para nós, é uma surpresa até, para nós mesmo, foi uma surpresa. Enfim, é sinal de duas coisas. Primeiro, o produto que a gente está oferecendo é bom, ele é gostoso, a pessoa vem e come à vontade, se delicia com a nossa costela a fogo de chão, e bate um papo, um domingo agradável, que nem esse aqui, e vê as pessoas bonitas, todas felizes, e todos nós felizes. Muito obrigado. E é isso aí, não saia daí, que agora você gira comigo lá na costela. Vamos ver como que está. Bora! E agora vocês vão conhecer um pouquinho da história dessa costela maravilhosa, que todo mundo se delicia, e quem vem, todo ano repete, porque ela derrete na boca, muito saborosa. Conta para a gente um pouquinho, Ricardo, como que é o preparo? Olha, realmente, é uma costela muito deliciosa, e é o quinto ano aqui em Marília, que o pessoal lá de Assis, dá a costela no chão, o pessoal da Pai, está preparando. Como vocês podem ver, o Raniche está lá dentro, preparando, o Vassoura, que é o responsável, para retirar as costelas aqui. Três horas da manhã, a gente coloca fogo. Vai mantendo esse fogo até praticamente, até dez, dez e meia da manhã, para que às onze horas, a gente comece a servir para essa comunidade que vem aqui prestigiar e servir. É por isso que ela fica derretendo. São sete horas e meia de fogo. E é tempero? Como que vocês fazem? O tempero, normalmente, é só sal. É sal puro na costela, a costela inteira, doze, treze quilos. É sal, lenha, e sete horas de fogo. Esse é o segredo da costela no chão. E muito amor! Isso que eu ia falar, e muita dedicação, e muito amor que eles colocam aqui, que eles vêm para cá de madrugada, e muita gente de Assis, né? Perfeito. A equipe da costela no chão, na verdade, toda pessoa que prepara a costela, assim como o Vassoura, que está levando isso aí, é o pessoal de Assis. É um voluntário do Rotary, que faz parte lá da comunidade da cidade de Assis, ou seja, do aglomerado da cidade de Assis, ou seja, paróquias, igreja luterana, não tem denominação religiosa. São grupos de voluntários que vêm em favor da APAI, não só de Marília, mas também da cidade de Assis, Ourinhos, Palmitau. Onde estiver, eles vão gratuitamente e preparam, levam todo esse material, e a gente prepara essa costela, como você está vendo, são voluntários, para que essa equipe possa servir. E pena que muita gente não conheça o que é a costela no chão e não venham prestigiar esse evento. É, só que aqui foi sucesso mais um ano, não é, Ricardo? Acabaram-se os convites, como o Carcad disse, na quinta-feira. Então, você que não conseguiu, espero vocês para girar com a gente aqui no próximo ano. Gira comigo! Gira comigo! O Júnior, você, a costela sai de lá então e vem para cá, e daqui que vocês fazem, qual que é o preparo? Chegando aqui, a gente tira o osso, tira o sal e manda para a mesa. E aí lá na mesa, eles já cortam e servam? Isso, isso mesmo. E agora, eu vou falar aqui com o Raniche, porque uma costela, para sair saborosa, macia desse jeito, existe algum segredo. Como você sabe, qual que é o horário correto de você retirar ela do fogo? Como que é feito esse manujamento? Eu tenho uma técnica que é pelo gotejamento da gordura. É uma gota por segundo e oito horas de fogo. Simples. Gente, eu nunca imaginaria que você conseguiria ver o ponto da costela pelo gotejamento. Então, vocês que curtem um churrasco aí, fazem o teste. Vamos começar. Uma gota por segundo, então. Por segundo. Uma gota por segundo. Se ela estiver pingando muito, ela está muito... Quente. Muito quente. Vai queimar a costela. Ah, então tem vários segredos. De a temperatura, do fogo, a proximidade também interfere? Sim. Sim, bastante. Essa é um metro e vinte a distância. Um metro e vinte por oitenta. Oitenta o lado da carne. E oitenta o lado do osso. Um metro e vinte o lado da carne. E para que não queime, no caso, a carne. Ó, tá vendo? Aqui também é cultura, gente. Aprendemos mais uma coisa hoje, várias na realidade. Vamos preparar um churrasquinho. Acho que o meu vai sair melhor agora também, que vou começar a reparar nisso. Bora lá, gente. Vamos girar. E agora eu vou querer saber aqui da Jaqueline, que tá presente em todas as festivas, sempre ajudando aqui na PAI, como em outras ações sociais pela cidade. Mas ela já almoçou, então eu quero saber da costela. Jaque, tá aprovada? Menina, é muito, aprovadíssima. Tá muito gostosa, muito bom. Olha, essa é a quinta festa da costela que é feita pela PAI. E todas foram um sucesso e cada vez estão aprimorando mais. Tá muito gostosa. Pode, o pessoal tem que vir aparecer aqui para comer essa costela. E o pessoal, como que faz para ajudar aqui no bazar, Jaque, da PAI? Quem quiser ser voluntário, como que deve proceder? Olha, é uma equipe que é feita pela esposa do presidente. todas as quartas-feiras a gente se reúne para fazer o artesanato. Então, são feitos pano de prato, toalhas, toalhas de lavabo, bolsas, é feito muita coisa. E essas voluntárias vêm, a gente cede o material, né, claro, para elas trabalharem e elas fazem, elas levam uma tarefinha para casa e toda quarta-feira nós nos reunimos para tomar um café, para bater um pavo, para programar o que nós vamos fazer. É muito legal. Quem, quem tem, assim, facilidade para o artesanato, para uma costura, para um crochê, ou mesmo quem não tem nada, pode aparecer aqui, gente, vem tomar um café nas quartas-feiras, a gente está das duas às quatro, às quatro e meia. Eu estou um pouquinho afastada esse ano porque agora quem é presidente é a Mara, mas ela sabe que ela pode contar comigo. E uma coisa muito legal que eu queria falar, amanhã começa o bazar do dia das mães no Shopping Esmeralda. Então nós estaremos lá de amanhã, acho que até domingo, com o bazar do artesanato com peças lindas para o dia das mães. Aparece lá no Shopping Esmeralda para comprar alguma coisinha. Você vai estar colaborando com a pai e vai estar comprando um presente para a sua mãe no preço legal, uma coisa bem legal, vai ser muito bom. É isso aí, eu espero vocês lá no Shopping. As peças são lindas, são assim, para toda parte da casa, decoração, toate de banho, tem muita coisa, muita coisa mesmo, e feito com muito carinho. Então eu espero vocês lá. Silvio chegando agora na reta final da sua presidência no Rotary, muita correria, um ano de bastante trabalho e você sempre arruma um tempinho para ajudar as outras entidades também, sempre presente. Como que foi hoje o almoço aqui em família? Está aprovado? Está mais do que aprovado, a gente está todo ano aqui na Pai, o coroado sempre cuidando do bar, da parte das bebidas. E realmente foi um ano de muito apoio aqui na Pai, nosso clube está sempre envolvido, nós nos reunimos na Pai, então para a gente é um privilégio poder ajudar a Pai, essa instituição maravilhosa, a gente sabe do trabalho e do carinho de todo mundo e um sucesso, a festa como sempre é um sucesso, acredito que os ingressos se esgotaram quase uma semana antes, então o pessoal está se divertindo, está muito bom, a comida está muito boa. E agora um domingo diferente aqui do Paulo, que a gente só se encontra no Chapman, sempre trabalhando, hoje veio prestigiar uma festa maravilhosa aqui da Pai, o que você está achando, Paulinho? Essa costela da Pai, gente, não podemos perder, eu não perco, já faz alguns anos, maravilhosa novamente, além de ser uma festa solidária, que todo mundo contribui, é uma delícia, é uma coisa assim, eu acabei de almoçar, realmente, você vai comer, não dá vontade de parar, é tão gostosa que é, mas realmente, tem mais de mil pessoas aqui, mais um sucesso das costelas da Pai, e quem não vem esse ano, vem o ano que vem, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, realmente o pessoal da Pai está de parabéns, mas esse grande evento que eles fazem, aliás, a Pai, tudo o que ela faz é grande uso, então a gente tem que estar sempre presente, e o Chapman, eu e minha família estamos sempre presentes com eles. E vamos deixar aqui o convite, né, porque domingo que vem, Dia das Mães, mãe nenhuma vai para fogão, gente, ninguém merece isso, domingo, Dia das Mães, é obrigatório sair para almoçar, e o Chapman já está com o preparativo, tem lembrancinha para o Dia das Mães, que a Cleide já preparou com muito carinho, não é isso Paulo? Já está tudo pronto novamente, eu aproveito novamente para convidar todos que vão almoçar com a gente, é aquele buffet tradicional que a gente faz, Dia das Mães, é o buffet mais sofisticado, mais legal que a Paula capricha, porque é o Dia da Mamãe, e o Dia da Mamãe realmente é um dia muito especial para nós, e o presentinho que a Cleide vai dar esse ano, que ela já, ela ficou dois meses confeccionando esses presentes, realmente é muito lindo, é muito maravilhoso, e realmente as mães que foram almoçar no Chapman vão ganhar esse mimo, e vão ficar muito felizes. Gente, traga a mamãe, traga para vir almoçar no Chapman, traga a sua família no domingo que vem, dia 12 de maio, que vai ser muito legal, vai ser mais um evento tão lindo, sabe, quanto os outros anos, vai ser uma coisa fantástica, e com 400, 500 pessoas almoçando com a gente, coisa que a gente fica muito feliz. Vem para nós, 12 de maio, domingo que vem, no Chapman, almoço, almoço, e a lembrancinha para a mamãe. É isso aí, quer fazer sua mãe feliz? Bora, gira com ela, leva ela para o Chapman. Tadal, você está aqui na Pai, desde ontem, passou o dia aqui, você com a equipe do Amigos do Bar, fazendo as guarnições, quantas horas de trabalho tem envolvido? Ontem começamos às 9 horas, terminamos às 19 horas, e hoje começamos às 4 horas da manhã, preparar o arroz, temperar o feijão, e aí tem uma turma agora até ajudando, separar lá os produtos também, estão trabalhando até agora, tem gente trabalhando lá. E hoje, gente, é aniversário do Tadal, fala para mim, dia do seu aniversário, e você aqui, trabalhando, ajudando? Ajudando. Ó, são todos meus convidados, eu convidei mil, e apareceu, uns não apareceram, não vieram, eu não vou mais convidar eles, porque não vieram no meu aniversário, era mil, mas brincadeira à parte, é uma baita coincidência, ano passado, nós trabalhamos no dia 5, foi meu aniversário, e a festa foi no dia 6, e esse ano coincidiu, então, estou comemorando junto, com mil amigos aqui, né? Os amigos, com os netos, netos. Fala oi. Olá, bem. É isso aí, parabéns Tadal, parabéns pelo seu aniversário, parabéns para toda a equipe, amigos do bar, que estão sempre, durante todo o ano, envolvidos em alguma causa, e ajudando o próximo. Então, falando em boa causa, dia 6 de julho, quarta campanha, amor no carrinho, conto com toda a população marilense, até lá. É isso aí, vamos ajudar o Tadal, bater mais um recorde esse ano, bora, gira comigo. E agora eu estou aqui, na Pai, logo na entrada, com a Michele, com o Maza, está aqui expondo, dois carros maravilhosos, que é o Polo, e o T-Cross, que é um lançamento, Volkswagen, e chegou com tudo, a procura está imensa, né Michele? Isso mesmo, venham conferir, o carro é líder de venda, com essa inovação, do painel digital, esse acabamento, venha fazer um best drive, essa inovação, desse opcional, de estacionar sozinho, venham conhecer. É isso aí, passa lá na Comaza, conversa com as meninas, e faz o seu best drive, aqui na T-Cross, eu já fiz, e está aprovadíssimo, gente, o carro é maravilhoso. Bora, gira na Comaza. E chegamos ao final, de mais uma coluna social, gira comigo na TV, espero que vocês tenham gostado, desse giro aqui na PAI, e se você ficou com vontade, ano que vem, se antecipe, para não ficar sem convite, tenham todos, uma ótima semana, nos vemos na próxima, num novo giro, num novo evento, e você pode participar, desse giro, é só enviar, as suas dicas e sugestões, para as minhas redes sociais, ou pelo WhatsApp, que está na tela, tenham todos, uma ótima semana. e aí, Se você não gostar de ver se eu falar, então eu não tenho mais medo Se você não gostar de ver se eu ficar gostei, só eu ter feito uma cerveja Você vai ficar e falhar, você vai me amar ainda Se nós não assombrar tudo isso, garantei que eu vou colocar sua mão Hoje eu tô em você com um dólar, garantei que eu posso colocar sua mão Hoje eu tô em você com um dólar, garantei que eu posso colocar sua mão Mua! E a partir de agora, o nosso giro é um giro especial. É um giro no dia das mães. Na realidade, eu quero falar para vocês sobre duas datas. A primeira, uma homenagem aos meus pais, ao Milton Custódio e à Neuza, Maria Lopes Custódio. Vocês que completam agora 50 anos de casados. Foi onde tudo começou. Depois de 50 anos, eu nasci. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui para contar um pouquinho dessa história. Então, um grande abraço nos dois e muito obrigada por tudo que vocês me ensinaram. E a partir de agora, é um giro especial para o dia das mães. Eu recebi algumas mensagens de alguns telespectadores. Enviando a sua mensagem para a sua mamãe querida. E eu quero que vocês, girando comigo nessa homenagem, todas as mães que me acompanham, se sintam abraçadas e homenageadas por essas pessoas super carinhosas que tiveram o carinho, o cuidado de enviar a sua mensagem aqui para o Gira Comigo na TV. Bora lá? Vamos girar e ver um pouquinho aí. Gira! Um feliz dia para a melhor mãe do mundo. Obrigado por tudo, Lulu. Te amo. E aí, dona Ana? A gente está aqui para te dar um feliz dia das mães. Que você continua sendo essa mãe sensacional. A gente te ama muito. Aqui para deixar um recado de feliz dia das mães. Eu queria dizer que você é a melhor mãe do mundo. Te amo. Um beijo. Feliz dia das mães. Mãe, você é a melhor mãe do mundo que já existiu. Feliz dia das mães. Eu te amo. Você cuida muito da gente. Um beijo. Tchau. Boa noite, pessoal. Aproveitando aí esse programa maravilhoso e especial do Dia das Mães. Eu também gostaria de deixar aqui um recadinho para minha mãe, dona Adelma. Mãe, um feliz dia das mães para você. Muito obrigado por tudo que você fez e faz por mim até hoje. Um grande beijo e um grande abraço. Te amo, mãe. Feliz dia das mães. Minha mãe é a Patrícia Benetti. Eu queria desejar a ela um feliz dia das mães. E que daqui a um mês eu estou aí para dar um abraço. Oi, meu nome é Rodrigo. Eu sou filho da Patrícia Brandão. E eu gostaria de falar feliz dia das mães e que eu te amo muito. Mãe, tudo bem? Foi lançado esse desafio de gravar um vídeo para você. E eu vou tentar aqui resumir tudo o que sinto. Quero lhe dizer que você é uma grande mãe. Sempre foi e ainda continua. E lhe agradecer por tudo o que proporcionou na minha vida. Você é a nossa rainha. Há dois anos venceu uma grande batalha. E novamente terá um novo desafio. Mais uma batalha aí para ser vencida. Mas não tenho dúvida que você passará com grandiosidade. Estamos juntas, tá? Como sempre. Eu te amo, te amo sempre. E obrigada por tudo o que fez por nós. Continue assim, determinada, com esse lindo sorriso e esse batom vermelho que te deixa linda, tá? Te amo. Um grande beijo meu, do Nino, Maria Vitória e João Pedro. E eu não posso deixar de falar nesse dia da minha mãe, mas ainda tem isso. Ah, lá pra lá. Olá, eu sou a Tainá, filha da Lê Custódio e agora parceira do programa Eu Me Cuido de Você. E eu vim aqui desejar um Feliz Dia das Mães especial para minha mãe. Dizer que eu te amo muito, muito, que eu tenho muito orgulho de você. Obrigada por tudo. Não posso deixar de falar nesse dia da minha mãe, é lógico. Minha mãe, que teve uma luta contra o câncer de mama há dois anos, passou, saiu dessa, está com um novo problema, que pra ela, e eu falo que ela tira tudo de letra, é mais um obstáculo a ser resolvido na sua trajetória. Se passaram tanto, esse vai ser só mais um. Então eu quero que todas as mamães que estejam doentes, que estejam acamadas, ou que estejam passando por um momento difícil, se apeguem nessa história e se sintam. A pessoa da minha mãe vai sair desse problema hoje, com certeza ela vai superar novamente, com toda a garra e com um sorriso no rosto que ela nunca perdeu. Ela me surpreende a cada momento, a cada instante, com a força e a coragem que ela tem de enfrentar o problema de frente. Então eu quero deixar vocês, todos vocês, se sintam abraçadas por mim e pela minha mãe. Pra festejar esse dia, seja você mãe de sangue, seja você mãe de coração. Todas vocês se sintam abraçadas por mim e por todos os meus familiares. E sempre coloque na frente, eu consigo, eu quero, eu consigo, eu posso. Porque todos nós somos capazes de conseguir vencer, seja a barreira que for. Tudo depende de como os homens enfrentar isso. E eu tenho a minha mãe, que eu levo como experiência e como meu espelho. Mãe, eu te amo. Todas as mamães amam vocês. Muito obrigada por me acompanharem. E você, minha mãe, em especial, um super beijo enorme. Um aperto, se sinta abraçada. E juntas nós vamos dar muita risada, nós, todo mundo, de tudo que se passou, por mais uma vitória que vem por aí. Eu sou uma pessoa privilegiada. E, na realidade, em falta de uma, eu tenho duas mães. Eu não posso deixar de falar da minha tia madrinha, Lúcia Helena. Que sempre participou da minha vida, e da minha filha, e da minha irmã, de todo mundo. 100%. Você mora no meu coração como minha segunda mãe. Um feliz dia das mães pra você também. Te amo. Um feliz dia das mães pra você também. Um feliz dia das mães pra você também. Tchau, tchau, tchau